Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 14 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você deve começar a se animar enquanto Vênus migra para o seu signo esta manhã, querido Câncer, puxando você de sua concha enquanto as estrelas elevam seu fascínio e desejo de conectividade. Seu brilho será particularmente brilhante nas próximas semanas, então certifique-se de estar no centro das atenções e tente não deixar toda a atenção e adoração extra envergonhá-lo. Suas prioridades mudarão para eficiência e organização mais tarde esta noite, quando a lua de peixes mandar um beijo para Kiron, marcando a ocasião perfeita para preparar as refeições, colocar as tarefas em dia e se preparar para a semana de trabalho que se inicia. Alguém no trabalho pode estar trabalhando discretamente contra você. Você tem suspeitado de muitas pessoas, mas hoje você obterá a melhor prova de quem está tentando prejudicá-lo. Não tenha pressa em confrontar essa pessoa. Você ganhou uma grande vantagem ao obter esse conhecimento e pode usá-lo com eficácia para eliminar seus inimigos para sempre. As coisas podem ficar um pouco intensas hoje. No que diz respeito aos empreendimentos profissionais ou materiais, você não está totalmente em um riacho sem um remo, mas as pessoas não vão ser tão favoráveis quanto o normal, então que tal trabalhar por conta própria e depois adiar sua grande revelação na próxima semana, se não mais tarde? A razão para isso é que a lua estará se movendo através de sua secreta nona casa de segurança e grandes finanças, então não seria um dia ruim para colocar seus gastos em ordem ou procurar mais maneiras de aumentar seu patrimônio líquido. Apesar disso, não saia por aí pedindo opinião ou contribuição de qualquer pessoa, a lua quadrará o sol primordial em sua décima primeira casa de grupos sociais, então parece que as pessoas não serão tão positivas quanto você gostaria. Não se preocupe, isso é apenas temporário, então eles ficarão impressionados com você em breve. Hoje, sua capacidade de pensar com clareza pode permitir que você alcance coisas incríveis em sua vida profissional e pessoal. Uma infinidade de chances pode se apresentar, dando a você alternativas lucrativas para escolher. Suas conexões provavelmente serão de extrema importância para você. Você e seu companheiro podem interpretar mal um ao outro, o que pode prejudicar a sua conexão, portanto, tente ser legal e resolva o desacordo. Conflitos frequentes com seu parceiro podem não ser um bom presságio para o futuro de seu relacionamento. Sua vida amorosa pode estar cheia de incertezas. Para apreciar relacionamentos pacíficos, resolva quaisquer dificuldades com tolerância. Pode haver desafios a serem superados para aqueles que trabalham no setor público. Os subordinados podem não ser capazes de ajudá-lo. Uma promoção provavelmente será adiada. Seu estilo de vida controlado provavelmente beneficiará sua saúde. Após a terapia de um profissional de bem-estar, sua saúde emocional e física pode começar a melhorar. Mercúrio está retrógrado há mais de três semanas e agora está se tornando direto, querido câncer. Você verá algum avanço nos relacionamentos e empreendimentos que encontraram atrasos ou bloqueios nas semanas anteriores. Problemas complicados e indecisão desaparecerão nos próximos dias e semanas. Por enquanto, tome cuidado especial em suas interações e considere que você pode estar perdendo detalhes importantes. Para melhores resultados, trate hoje e amanhã como dias de transição. As comunicações podem permanecer confusas à medida que Mercúrio muda de direção, e talvez até mais. Não é o momento ideal para abordar tópicos delicados apenas por enquanto, pois mal entendidos podem ser frustrantes e, em alguns casos, totalmente desnecessários. A virada de Mercúrio em seu setor social promete mais clareza e compreensão com os amigos. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Brilhe como um diamante, câncer. Você será visto sob uma luz incrivelmente atraente quando Vênus estiver em seu signo. Com Vênus ao seu lado, você se sentirá mais confiante, seguro de si e simpático em qualquer ambiente profissional. Vênus pode ajudar a adoçar sua identidade profissional, então isso pode ser usado a seu favor se você quiser se colocar em uma posição de poder usando sua simpatia. Colegas de trabalho próximos e distantes, online e offline, vão querer estar perto de você, pois você será a pessoa mais popular em qualquer espaço de trabalho. Faça uso do seu atual humor decisivo e comece novos projetos financeiros, pode valer a pena. Pode ser algo que você queria há muito tempo, uma compra espontânea ou um investimento de longo prazo. Você tem um toque vencedor, principalmente porque pode confiar em consultores bancários e amigos mais do que o normal. Outras pessoas reconhecem que você trabalhou duro pelo seu dinheiro e o administrará com cuidado. Muitas novas oportunidades estão chegando, câncer, mas, por enquanto, trata-se de se ancorar e fazer uma pausa. Se houve algum estresse financeiro, hoje é a chance de relaxar e se deixar reequilibrar por dentro. Meditação, olhos essenciais e yoga são excelentes maneiras de acalmar a mente e recuperar o senso de equilíbrio. Isso pode permitir que você visualize suas finanças com mais clareza. Aproveite o tempo para relaxar e você ficará agradavelmente surpreso com as ideias que vem à mente. Câncer. Números da sorte. Seus números da sorte para 14 de maio são. 14, 49, 31, 28, 11, 30. Amor diário. Chegou um dos períodos mais espetaculares para sua vida amorosa e relacionamentos pessoais, câncer. Vênus, o planeta do amor, atração e beleza, virou a esquina para mergulhar como um golfinho em seu signo do zodíaco. À medida que ela se aventura pela sua primeira casa solar de identidade, você irradiará mais brilho do que todos os outros signos do zodíaco, a verdadeira joia no céu. Isso garante que você possa atrair magneticamente o que quiser. Se apegado, gaste mais tempo com sensualidade e prazer. Se solteiro, gaste tempo circulando e marcando encontros com pretendentes sensuais. Atualmente, seu relacionamento é muito harmonioso. Seu parceiro é muito leal e distintamente cativante. Basicamente, não há razão para reclamar. Mesmo assim, você é um tanto distraído, embora você e seu parceiro sejam inseparáveis. Portanto, você deve se concentrar nas coisas importantes da sua vida, como seu parceiro, sua família e seu amor. Você perceberá rapidamente que a união e o afeto podem criar um mundo mágico. Quais são as coisas que você teme em suas parcerias românticas, aquelas coisas que tendem a lhe causar mais angústia mental do que a maioria das coisas? A lua está em piscis e na sua nona casa. É crucial que você se faça essa pergunta, porque quando você não faz essas coisas das quais tem medo, começa a sabotar inconscientemente seus relacionamentos, pois está projetando todo tipo de coisas falsas em seu parceiro. Quando você está disposto a ficar cara a cara com os aspectos mais sombrios de sua psique, isso permite que você experimente muito mais intimidade consigo mesmo e, portanto, com seu parceiro. Este também é um bom momento para revisar a natureza de seus investimentos financeiros conjuntos e acordos em seus relacionamentos. No trabalho. A aliança entre os planetas que afetam sua renda e carreira está se aproximando de seu ponto mais forte. Isso significa que, se você realmente dedicar seu tempo e energia à sua carreira, verá o reflexo positivo em seu saldo bancário. Você também terá energia e capacidade para trabalhar mais e melhor e melhorar ainda mais sua renda. Todos valorizam seu encorajamento e buscam seus conselhos sem reservas. Você se torna acessível àqueles que precisam de você, respondendo prontamente a uma miríade de perguntas. Você percebe como eles também oferecem novas ideias, ofertas e sugestões. Ao apreciar a atenção, você permanece popular entre seus colegas. A lua está em peixes hoje e em sua nona casa de parcerias e investimentos financeiros conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você está em parceria estão lhe proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você está investindo nelas. Você confia naqueles em quem está investindo. Estas são questões importantes para meditar. Também é importante certificar-se de que você tenha um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem está em parceria, onde ambas as partes estão dando e recebendo em quantidades iguais. Saúde Você tentou um novo trabalho e isso faz maravilhas para você. Hoje você pode ser regado com elogios. Você pode ter perdido alguns centímetros de sua cintura. Você pode estar se sentindo mais enérgico e ativo. Um novo hobby pode atraí-lo e você pode se sentir completamente absorto nele. Um dia muito positivo está marcado para você. Você está em boa forma e possui uma necessidade insaciável de atividade física. Considere como você pode equilibrar esse desejo com sua sociabilidade e começar a dançar. Se você nunca dançou, é uma ótima maneira de se divertir e manter a forma. Abrace esta oportunidade e descubra onde sua aula de dança local está localizada e aprenda. Durante a lua minguante, é importante para você, câncer, se concentrar em cuidar de si mesmo e de seu ambiente doméstico. Passe algum tempo arrumando e organizando seu espaço e considere adicionar alguns toques aconchegantes, como velas ou cobertores macios. Comer alimentos reconfortantes, como sopas ensopados, ajudará você a se sentir nutrido e cuidado. O Cristal Monstone pode ajudá-lo a se conectar com sua intuição e emoções. Família e amigos O dia é mais adequado para descansar velhos fantasmas enquanto as influências catárticas entram em ação. Novos comércios são indicados em todas as frentes. Você pode renovar sua promessa de amar um ao outro ou pode conhecer alguém que dará início a um novo capítulo em sua vida. Você precisa identificar o que está prendendo você para que possa se soltar e seguir em frente em direção a uma nova vida. A vida vai estar puxando você em direções diferentes hoje, embora você esteja melhor equipado do que a maioria dos signos para lidar com esse tipo de trânsito, isso não o torna exatamente mais divertido ou desejável. A lua intuitiva está se movendo através de sua intensa nona casa de amor e segredos, então você provavelmente está focado em questões que são um pouco mais quentes do que o normal. Ou talvez você simplesmente queira desaparecer do mundo por um tempo, este setor controla nossos segredos, então não seria surpreendente se você tivesse vontade de fazer pux como uma nuvem de fumaça. Infelizmente, parece que o universo vai chamá-lo de seu esconderijo enquanto a lua forma uma tensa quadratura com o sol em sua tagarela décima primeira casa de grupos sociais e comunicações globais. As pessoas vão chamá-lo para sair e brincar, mas só faça isso se você estiver confortável em sair do quarto. Se, no entanto, você está procurando alguém para acompanhá-lo no referido quarto, eles podem se apresentar hoje. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nos odia Catraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!